Olá amigos e amigas, hoje em clima festivo de carnaval, mais um programinha especial de carnaval estamos entrando, quase entrando no carnaval aqui, essa festa folclórica aqui no Brasil que leva multidões e que todo mundo ama de coração e eu preparei uma receitinha pra vocês hoje, ainda não tinha feito nenhum drink e eu acho que nada mais brasileiro, mais carnavalesco do que uma boa e velha caipirinha então hoje eu vou fazer pra vocês uma caipirinha clássica vou tentar dar pra vocês alguns pequenos macetes, alguns jeitinhos pra fazer uma caipirinha excelente pessoal, vamos começar aqui com o mais importante que é o nosso limão o que eu digo pra vocês aqui logo de cara, tem que ser um limão pessoal, de preferência fresco esteja macio, esteja brilhoso, sem falhas, esteja bonito é muito importante pra nossa caipirinha, afinal, a caipirinha nada mais é do que um bom limão, açúcar e a nossa boa e velha cachaça então com um bom limão, a gente vai tirar aqui, ó, os dois ladoszinhos do nosso limão aqui, ó um ladinho, ó, já tá até espirrando aqui, já vê que ele tá com bastante suco, né então vamos tirar aqui os dois laterais do nosso limão, viramos aqui, vamos cortar o nosso limão ao meio o que é essencial aqui, pessoal, que a gente tire esse miolo, essa parte branca essa parte branca, ela amarga a nossa caipirinha, a gente não quer essa parte na nossa caipirinha então vamos aqui, ó, vai dar uma acirradinha aqui, um lado, viramos, o outro lado, pronto tiramos a nossa partezinha branca que a gente queria, vamos tirar da outra parte, pronto então o nosso miolinho aqui, descartado, vamos cortar o nosso limão aqui, ó, ao meio e aqui a gente não precisa, pessoal, cortar em pedaços muito pequenininhos vamos dividir aqui o nosso já, a nossa, o nosso já um quarto de limão aqui, ó, em três, tá um, em três, dois, três, aqui também, e o outro lado a mesma coisa, tá e vamos já preparando o nosso querido copo ali pra receber a nossa caipirinha bom, pessoal, depois de escolher aquele belo limão, cheirar aquele miolinho, já partimos o nosso limão em pedaços menores, então agora, preparamos aqui um copo é legal que seja esses copos de boca um pouco mais abertos, né então vamos aqui, ó, acrescentar o nosso limão uma outra dica aqui que eu dou pra vocês, com a parte do limão pra cima, né deixem a casca pra baixo, porque é a parte que você vai macerar, né então isso vai ajudar muito na hora de amassar o seu limão, tá certo então vamos aqui acrescentar o nosso limão eu gosto, pessoal, particularmente, de amassar o nosso limão já com açúcar, tá então vou entrar aqui, ó, duas colheres de açúcar refinado tô com uma colherzinha pequena rasa aqui, eu vou colocar três e vamos agora com o nosso pilãozinho aqui amassar pessoal, carinho, amor, dedicação muito amor, né, principalmente na hora de macerar o nosso limão, a gente não quer que fique uma caipirinha super socada, né então dêem quatro, cinco maceradas a gente não quer que vire um mingau aqui, ó isso já é suficiente, olha quanto suco ele já solta em uma, duas olha aí, quanto suco a gente já tem, né a gente não quer destruir o nosso limão vou dar mais uma aqui, ó pronto, é suficiente tá, só tô dando aquela acertada e com isso a gente mantém a casca do limão o restante vai sendo aos pouquinhos com a nossa querida cachaça, certo? então vamos acrescentar aqui agora, bastante gelo eu aqui tô trabalhando com um gelo que é aquele gelo menorzinho é até melhor nesse caso ele vai gelar mais rápido a nossa bebida vai diluir mais rápido com a nossa cachaça colocar bastante gelo, tá o gelo é parte fundamental vou deixar assim vamos ver se depois vai precisar mais um pouquinho e agora eu aqui tenho 50ml, pessoal ó, cachaça uma cachaça de boa qualidade, né pra fazer uma boa caipirinha tô usando a cachaça transparente não tô usando aquela douradinha, né porque a douradinha, ela geralmente tem mais paladar eu gosto mais dela pra tomar pura então vou usar a transparente aqui, tá certo? e agora vamos dar aquele belo mix no nosso copo pessoal, com a ajuda de uma colherzinha, né aqui, ó delicadeza a gente quer que misture bem o nosso açúcar o nosso limão com a nossa cachaça então, ó a gente vai vendo até que vai aumentando o volume ó, já subiu o limão já afundou o gelo é isso que a gente quer ó até a cor já mudou você vê que tá perfeitamente misturado já pode parecer um monte de besteira um monte de coisa fácil um monte de coisa detalhe mas que se vocês fizerem na casa na casa de vocês e vocês provarem vocês vão ver que no final tudo isso faz diferença, tá então coloquei aqui nosso gelo ó olha como ele já derreteu olha como ele já misturou bem ali no nosso na nossa caipirinha vou colocar mais algumas pedrinhas aqui e agora vou limpar aqui a área pegar um canudinho pra gente degustar a nossa caipirinha bom pessoal agora aqui, ó essa coisa maravilhosa aqui essa caipirinha linda vou ter que fazer esse sacrifício vou ter que degustar essa caipirinha afinal de contas estamos entrando no clima de carnaval né então ninguém é de ferro então vou fazer aqui esse sacrifício aqui vamos ver como é que ficou opa, ó nossa gente peraí carnaval, né peraí pessoal coisa fantástica delicioso façam desse jeito que eu falei pra vocês a gente geralmente não corre, né na correria do dia a dia a gente vai fazer uma caipirinha a gente faz ali pega ali um limão coqueteleira ou então sai amassando bota não faz uma proporção de nada vocês viram aqui muito simples um limão açúcar proporcional ali botei três colherzinhas pequenas de açúcar cachaça só amassar ali um pouquinho gente tá um fenômeno essa caipirinha pra começar muito bem o seu carnaval resolvi realmente fazer essa esse drink maravilhoso aqui espero que vocês tenham curtido muito essa receita deem o seu like aí se vocês estão curtindo comentem falem que drink mas se vocês gostaram de ver um drink aqui no canal e qual o próximo drink que vocês querem ver aqui quais drinks vocês querem ver aqui pra eu poder fazer mais drinks pra vocês tá certo se inscrevam se inscrevam aproveitem esse clima carnavalesco todo mundo aí indo pra folia e se inscrevam aí no canal dê uma força pra gente que é muito importante pra gente continuar fazendo essas receitinhas pra vocês tá certo pessoal se cuidem do carnaval pulem muito aí muita alegria pra todo mundo desejo um bom carnaval pra todo mundo aí que todo mundo curta bastante e aquilo que eu sempre digo cozinhem sempre com muito amor valeu pessoal beijão até a próxima